Fala galera, professora Vanessa Ângela, Projeto Futuros Bilhões da Academia Aor Livre, Adate. Estamos hoje aqui para mais uma aula. Hoje uma aula de mobilidade de mãos. Então, aqueles idosos ou algumas pessoas que tiveram algum problema durante o tempo, decorrer do tempo, algum acidente que está perdendo a mobilidade das mãos, nós vamos passar alguns exercícios que você pode fazer aí na sua casa. São exercícios simples que você vai fazer aí tranquilamente, tá certo? Nós vamos começar e precisar, na verdade, de uma mesa. Um espaço onde a pessoa consiga colocar suas mãos em cima, tá? Eu deixei umas bolinhas, essas bolinhas mais maciazinhas que você encontra em algumas lojas de chinês, bem baratinha. Então, eu deixei aqui, tá bom? Você pode também utilizar para alguns exercícios e nós vamos utilizar, na verdade, mais uma mesa, certo? Então, vamos lá. Nosso primeiro exercício, vou falar para você, o primeiro dia você pode fazer cinco repetições, tá? Se você conseguir fazer dez repetições, legal. Então, ó, mãos na mesa, nós vamos elevar somente os dedinhos. Dedinho e desce. Dedinho e desce. Dedinho e desce. Certo? Super simples. Vamos fazer cinco vezes. Após fazer cinco vezes, nós vamos elevar até o pão. Então, levanta a mão e desce. Levanta e desce. Também vamos fazer cinco vezes, certo? Listo. Tá muito fácil, né? Então, vamos guiar as mãos. Vamos fazer para dentro. Mão e volta. Minha mão para dentro. Minha mão para dentro. E volto. Mão para dentro. E volta. Também vou fazer cinco vezes. Se não é a minha primeira vez, eu posso fazer até dez. E isso. Volto. Volto novamente a palma da minha mão. E vou afastar meus dedos. E fecho. Afasto. Afasto. E fecho. Afasto. E fecho. Afasto. E fecho. Certo? Agora, amor. Agora, eu vou afastar somente o meu polegar. Afastei. E trouxe novamente do lado. Um, dois. Afasto o polegar. E fecho. Afasto o polegar. E fecho. Afasto. E fecho. Afasto. E fecho. Foi fácil. Foi fácil, não foi? Tá tranquilo. Então, vamos lá para mais um exercício. Agora, nós vamos fazer o movimento de pinça com cada dedinho, ó. Encosto. E afasto. Encosto. E empasto. Pinça. E afasto. Pinça. E afasto. Pinça. E afasto. E pinça. E afasto. Isso. Relaxa um pouquinho as suas mãos. Lembrando que esses exercícios são para a mobilidade das mãos. Ok. Vamos fazer o movimento de pinça agora, mas utilizando a nossa bolinha. Para fortalecer um pouquinho. Então, ó. Movimento de pinça. Aperto. E solto. Troco de dedinho. Aperto. E solto. Troco. Aperto. E solto. O último dedinho. Aperto. E solto. A outra mão. Pinça. Aperto. E solto. Troco. E solto. Ó. Aperto e troco. E o dedinho. Simples, né, pessoal? E vamos para o nosso último exercício, que é uma massagenzinha nas mãos. A bolinha. Aperto. Posso fazer as duas mãos de uma vez, ó. como se estivesse fazendo uma bolinha de massa ó, frente e trás vai lá nas pontinhas dos dedos atrás ó, passa pelos dedinhos e pra gente encerrar aperto e solto aperto e solto aperto e solto cinco vezes também lembrando então pessoal que essa bolinha é uma bolinha de espuma tá bom? se você não tiver, você pode pegar um rascunho, uma folha de papel amassar e fazer uma bolinha e também utilizar ela assim tá bom? esses foram os nossos exercícios pra mobilidade das mãos certo? espero que tenham gostado até a próxima pessoal tchau 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 Obrigado.